Antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Vida e obra de George Miller O escritor desta entrevista forneceu as seguintes informações a respeito da vida de George Miller. O fundador do orfanato de Ashley Down, Bristol, Inglaterra, nasceu na Prússia, a 17 de setembro de 1805. No início de sua juventude, viveu uma vida ímpia, mas aos 21 anos, repentinamente, converteu-se a Deus numa reunião de oração, mantida na casa de um piedoso negociante. Logo depois, foi para a Inglaterra, não levando consigo nenhuma carta de apresentação, nem dinheiro, nome ou recomendações, apenas um pequeno conhecimento de inglês. O que levava então ele? Levava Deus consigo. Logo, ao desembarcar, escreveu no diário que portava, Minha vida inteira estará a serviço do Deus vivo. Seus princípios estiveram profundamente firmados nas sagradas escrituras ao longo da sua vida. Nunca pediu auxílio a ninguém e nunca deu a entender que precisava de alguma coisa. Em resposta à sua oração, confiante, mais de 7 milhões e 500 mil dólares lhe foram enviados para construir e manter o orfanato de Deus para sua agência missionária e para a circulação das escrituras. Nos seus lares, 10 mil órfãos desamparados foram recebidos, treinados, educados e enviados através do mundo. Em idade avançada, ele viajou cerca de 32 mil quilômetros em 42 países, pregando o Evangelho a 3 milhões de ouvintes. Havendo assim servido a Deus nos seus dias, seu espírito como de Moisés foi tomado por Iavé quando se achava sozinho em seu quarto ao alvorecer do dia 10 de março de 1898. Tinha então 93 anos. Ele te pediu vida e tu lhe deste vida longa e duradoura. Salmo 21, versículo 4 Respostas de oração Algumas das mais marcantes respostas de oração de George Miller recebeu ao decorrer de sua memorável vida de acordo com suas próprias narrativas, estão aqui registradas. 13 de junho de 1853 Estamos agora muito pobres Não propriamente em débito, nem com dinheiro esgotado Temos ainda cerca de 60 dólares Mas há necessidade de comprar farinha O que geralmente fazemos na quantidade de 10 sacos por vez Quase duas toneladas de aveia e 400 quilos de sabão Há muitos pequenos reparos a fazer na casa E um bom número de empregados Além das despesas regulares De cerca de 280 dólares por semana Além de tudo isso, no sábado Anteontem, achei que o aquecedor precisava de reparo O que provavelmente custaria cerca de 100 dólares Seria, portanto, desejável Humanamente, falando Ter 500 dólares Para essas pesadas despesas extras Mas eu não tinha Do ponto de vista humano A menor possibilidade de obter Nem mesmo 20 centavos Quanto mais 500 dólares Além disso Era uma segunda-feira Dia em que geralmente O movimento comercial é pequeno Mas ao ir e ao voltar do orfanato Naquela manhã Disse ao Senhor em oração Que naquele dia Mesmo sendo segunda-feira Ele poderia me mandar muito E assim foi que recebi Naquela manhã Mil e quinhentos dólares Para o serviço do Senhor Para serem aplicados conforme as necessidades A alegria que senti foi indescritível Andei pra lá e pra cá No meu quarto por algum tempo Lágrimas de gozo Lágrimas de gozo e gratidão ao Senhor Corriam-me pela face E eu louvava e magnificava o Senhor Pela sua bondade E rendi-me mais uma vez Com todo o meu coração a Ele Para o seu serviço abençoado Jamais sentira tanto A bondade de Deus Em me ajudar 30 de setembro De 1868 De Yorkshire Recebi 250 dólares Recebi também 5 mil dólares hoje Para o serviço do Senhor Na China Acerca deste donativo É especialmente digno de nota Que há meses O trabalho missionário na China Havia se transformado Num desejo intenso Já tinha dado alguns passos Para realizá-lo Quando esse donativo Chegou-me às mãos Esta preciosa resposta de oração Deve ser um encorajamento especial A todos os que estão Engajados no serviço do Senhor E podem estar necessitando De recursos para tal Isto prova novamente que Se nosso trabalho é seu trabalho E nós o honramos ao depender dele E esperar nele E por seus recursos Ele certamente no seu próprio tempo Os enviará O gozo que respostas de oração Proporcionam É indescritível E o impulso que elas imprimem A vida espiritual É enorme A experiência desta felicidade Eu desejo a todos os meus Amigos cristãos Que estão ouvindo este livro Se você verdadeiramente Crê no Senhor Jesus Para a salvação da alma Se você anda retamente E não abriga Iniquidade em seu coração Se você continua esperando Paciente E confiadamente em Deus Tais respostas com certeza Serão dadas às suas orações Pode ser que você Não tenha sido chamado Da mesma maneira Que o escritor deste registro E portanto Nunca poderia ter respostas de orações Tais como as aqui Registradas Mas nas suas várias circunstâncias No meio de sua família Nos seus negócios Na sua profissão Nas atividades da sua igreja No seu trabalho para o Senhor Você pode ter respostas Tão distintas Quanto as registradas aqui 4 de setembro de 1869 Havia somente um centavo Em minhas mãos Naquela manhã Espere um momento Querido amigo Que está ouvindo Este livro Somente um centavo Ao começar o dia Pense nisto E pense Em aproximadamente Mil e quatrocentas pessoas A serem supridas Vocês pobres irmãos Que tem seis Ou oito filhos Com salários pequenos Pensem nisso E os irmãos Que dispõem Como se diz De recursos limitados Pensem também Por que vocês Não poderiam fazer o mesmo Que nós Debaixo de suas provações Deus não ama Todos os seus filhos Com tanto amor Quanto ama A seu filho unigênito Segundo João 17 20 a 23 Ou somos melhores Do que vocês Bem Ouçamos então Como Deus nos ajudou Quando havia somente Um centavo Em minha mão Daquela manhã Já referida Pouco depois Das nove horas Recebi cinco dólares De uma irmã Em Cristo Que não queria Que o nome Do lugar Em que ela residia Fosse mencionado Entre dez E onze horas Chegou Uma comunicação Do orfanato De que Necessitávamos De ser De seis dólares Naquele dia Mal a tinha lido Quando um carro Parou diante Da minha casa E um senhor Da vizinhança De Manchester Foi anunciado Era um crente Que vinha de Bristol A negócios Ele tinha ouvido Sobre o orfanato E expressou Sua surpresa Que sem qualquer Sistema regular De arrecadações E sem solicitar A ninguém Simplesmente Pela fé E oração Eu obtivesse Mais de mil dólares Por ano Para o trabalho Do senhor Em minhas mãos Esse irmão Que o nunca Vira antes Deu-me dez dólares Confirmando O que eu Me declarara Vinte e oito De julho De mil Oitocentos E setenta e quatro Há alguns meses Parecia que Deus pretendia Pela sua maneira De proceder Conosco Fazer-nos Voltar ao estado De coisas Em que estivemos Por mais de dez anos De agosto De mil oitocentos E trinta e oito A abril De mil oitocentos E quarenta e nove Naquele tempo Tínhamos quase Que diariamente De ir a ele Para requerer Nosso suprimento A cada refeição As dificuldades Pareciam-me Verdadeiramente Muito grandes Pois A instituição Era agora Vinte vezes maior E nossas compras Tinham de ser feitas No atacado Ao mesmo tempo Porém Sentia-me Confortado Por saber Que Deus Estava atento A tudo aquilo Se esta Era a maneira De glorificar O seu nome E era para o bem De sua igreja E do mundo Não convertido Eu desejava ir Assim Até o fim Da minha jornada Os fundos Estavam se esgotando Rapidamente Deus era Nosso tesoureiro Infinitamente rico E permanecia Conosco Isto Era O que me trazia Paz O Joe O O O O O O O O O Amém.